Então vamos lá, nos outros aqui ó, tá normal, tá vendo ele mostrando locatário né, que foi porque aqui nesse caso é o inquilino Em vez de colocar locatário, eu posso colocar também o inquilino, tá, e fica a seu critério, você quem vai definir isso aí Então se você quiser substituir isso aqui ó, pra ficar um pouco mais fácil de entender ó Pronto, deixa como inquilino, ele vai mostrar ali na conta o texto de inquilino, dá na mesma Agora é o seguinte, vamos fazer um outro ajuste aqui, que é pra editar e pra inserir Porque tudo bem, ele já está listando aonde eu tenho uma referência que foi uma conta a receber de um determinado proprietário Mas, e quando eu for cadastrar uma nova conta aqui ó, eu só dei a opção de descrição do comprador e do locatário Eu não tenho como selecionar aqui uma cobrança né, para o vendedor, que é o proprietário Aí eu vou ter que pensar pra poder reestruturar isso que eu tenho aqui, tá, mas eu acho que eu vou colocar o seguinte Vou colocar um pouquinho maior aqui ó, coloco a descrição, o valor e o vencimento Ou a descrição é, e um desses dois Porque aqui eu tenho valor, vencimento e frequência e entrada Não, se bem que eu acho que vai dar certo aqui ó Vamos reestruturar da seguinte forma Eu não queria criar mais uma linha não, mas pelo que eu estou vendo aqui, vou ter que criar Você não pode ficar muito espremida essas informações, vamos lá Vamos para o receber.php Aqui no receber.php, nós temos a modal com essas informações né Então, eu tenho a descrição da conta, que está logo aqui em cima E vou ter que colocar os demais campos Eu vou fazer assim então Eu vou colocar a descrição Vou colocar ela um pouquinho menor Acho que aqui vai dar mais certo, vamos fazer assim A descrição ocupa 4, ela vai ocupar 3 Comprador e locatário Eu vou recortar, ctrl x, e vou colocar na linha de baixo Essas opções que são todas menores, valor, vencimento, frequência e entrada Eu vou selecionar todas elas, ctrl x, cuidado só para não recortar de forma incorreta Tem que ficar dentro da linha Vou tentar jogá-las aqui em cima para poder ver O valor com duas colunas eu resolvo ele O vencimento com duas colunas também eu resolvo ele Aqui nós temos 7 Aqui então eu posso fazer 3, 2 Aí eu acho que deu certo aqui no total né Só não sei se vai ficar muito pequeno ou bem desigual Mas vamos ver como que vai ficar isso aqui Na hora que eu clicar em receber Eu tenho a descrição um pouco menor mesmo O valor que dá para colocar Aqui fica muito pequeno Não, então eu faço o seguinte Realmente eles vão ficar muito menor do que eu preciso A frequência até poderia ficar Mas aqui eu tenho os cartões Vai ficar um pouco estranho Vamos colocar assim então Senão vai ficar bem ruim isso aqui Vamos colocar A descrição com 6 Aqui 3 e 3 3 e 3 Aí eu vou criar uma outra linha Para frequência e entrada Frequência e entrada Qualquer coisa depois já é nessa linha aqui Caso tenha alguma necessidade Eu coloco um outro campo nela E aqui nós vamos ter o comprador O locatário E uma nova opção Que é a opção para o select Do proprietário Então vou inserir ele aqui embaixo Pronto, selecione um Proprietário E aí ele vai na tabela de vendedores Trazer ele para mim Da mesma forma que foi feito no outro Só que aqui em vez de ser locatário Você já logo passa o proprietário Pronto Vamos salvar E vamos ver como que vai ficar a nova estrutura Ele vai ficar com dois campos aqui Só que esses campos eu vou colocar eles um pouco maior E fica aí Os proprietários Os locatários E os compradores E eu posso gerar a conta Para qualquer um deles Aqui eu vou ter que colocar 6 e 6 Pronto Se aparecer Algum outro campo Eu vou colocar ele Nessa segunda linha Que foi onde eu tenho Um espaço maior aqui Para poder trabalhar Então Ó Não Quando eu laço Eu vou colocar ele E agora E eu vou abrir Eu vou colocar ele E aí E aí Eu vou colocar ele E aí E aí Eu vou colocar ele E aí A CIDADE NO BRASIL